A família do brasileiro encontrado morto na Itália com um saco amarrado na cabeça faz uma vaquinha virtual para trazer o corpo dele ao Brasil. A polícia italiana investiga o caso. A repórter Nicole Fusco tem os detalhes. Olá a todos. A imprensa italiana disse que um dos principais suspeitos de ter matado Gabriel Luiz Dias da Silva, modelo brasileiro de 27 anos, foi o próprio parceiro dele, Giancarlo Debe, de 71 anos. Foi o próprio Giancarlo quem chamou a polícia quando constatou que Gabriel estava morto. Ele é investigado agora por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Nos últimos dois dias antes de morrer, Gabriel esteve numa festa que foi dada no apartamento de Giancarlo e a polícia diz, segundo a imprensa italiana, que está procurando já as outras pessoas que participaram deste evento. Uma das suspeitas é de que Gabriel tenha morrido por causa do consumo excessivo de drogas. Por isso, o corpo dele será submetido a uma autópsia para saber quais drogas ele consumiu e Giancarlo também terá que passar por um exame para saber quais entorpecentes consumiu naquelas noites. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que está prestando a assistência cabível aos familiares do brasileiro por meio do Consulado do Brasil, em Milão. De São Paulo, Nicole Fusco.